Música Os deputados aprovaram em sessão extraordinária o projeto de lei 39 de 2020. Trata-se de um projeto que foi enviado pelo Poder Executivo e prevê a criação de uma verba aninizatória para os servidores da área da saúde. Os servidores que estão na linha de frente do combate ao coronavírus nos hospitais de Mato Grosso vão receber uma verba no valor de 500 reais. O projeto também prevê a regulamentação do pagamento dos servidores contratados temporariamente durante a pandemia. Nós conversamos com o deputado João Batista que presidiu a sessão. Lamentavelmente a gente não conseguiu aprovar as emendas do deputado Lúdio que tinha um valor mais justo. Tinha um valor de 1.100 para todos os servidores. Acabou passando apenas 100 reais a mais que o projeto de lei era de 400, vai ficar 500 para o pessoal que está na linha de frente e o valor de 1.700 a 2.200 para os cargos comissionados. Não era isso que a gente queria, mas pelo menos foi aprovado principalmente para o pessoal que está na linha de frente. Quando é que os servidores vão ter isso efetivamente? Olha, a nossa cobrança é que o governo possa sancionar o mais breve possível, de preferência ainda hoje. Sair de hoje para amanhã no Diário Oficial dessa sexta-feira. Mas é claro que agora a gente vai acompanhar, porque muitas vezes nem tudo que é aprovado aqui é de interesse do governo. O nosso objetivo agora é monitorar para que ele execute.